E vamos agora para Montes Claros, o Sindicato Rural de Montes Claros alerta irrigantes para o recadastramento na CEMIG. Olha só, o produtor rural tem até o dia 29 desse mês para fazer o recadastramento e continuar usufruindo do desconto na conta de energia. Esse desconto é concedido ao agricultor que possui irrigação e que usa a energia elétrica fora do horário de pico, contribuindo assim para a estabilidade e eficiência do sistema elétrico. A prática auxilia a evitar sobrecargas na rede durante os horários de maior consumo. Desde 2017, a Agência Nacional de Energia Elétrica determina que a CEMIG oriente os clientes a fazer o recadastramento. Mas aqui no norte de Minas, a preocupação nesse ano é a baixa procura dos quase 5 mil usuários, menos de 20% fizeram o recadastramento. O alerta é que se o produtor não cumprir a exigência, pode resultar na perda do desconto, aumentando assim o preço da tarifa, o que pode impactar também no custo da produção. O recadastramento pode ser feito no site da CEMIG. O presidente do Sindicato Rural, Alexandre Rocha, mandou um vídeo para a gente fazendo um alerta ao produtor rural. Vamos acompanhar. O usuário que não fizer o recadastramento perderá a característica de irrigante e poderá ter mais de 100% de aumento na conta de energia. A convocação está sendo feita através das contas de março deste ano. Os documentos necessários para renovar o benefício podem ser conferidos no site da CEMIG. Nós aqui do Sindicato Rural de Mãos Claros estamos à disposição dos produtores em caso de dúvida.